Oi pessoal, bom dia, bom dia, pilotando fogão na cozinha mais uma vez para mais uma receitinha E hoje nós vamos fazer um vinagrete, gente, um vinagrete diferente Olha com o que nós vamos fazer o nosso vinagrete Olha só, o principal aqui nos ingredientes é o chuchu É o principal ingrediente no nosso vinagrete Olha então o que nós vamos fazer aqui, começar a fazer Nós vamos começar a cortar o chuchu dessa forma aqui, ó Quem tem habilidade para cortar aqui na tábua, vai de tábua, tá gente? Nós vamos cortar ele assim, ó, bem fininho Ó, como o vinagrete mesmo Gente, fica delicioso E eu já estou preparando, sabe o que? A minha carninha para comer com esse vinagrete E que tipo de carne ele é? Qualquer uma Eu estou preparando a carne de porco Estou preparando um pernilzinho Bem assadinho, bem douradinho Então vamos aqui cortar esse chuchu, tá? Todo enquadradinho assim, fininho Quanto mais fininho, melhor, tá? Agora o tomate, gente, olha Enquadradinhos, bem pequenininhos E aqui, gente, para essa quantidade Eu vou colocar a metade de um pimentão E como o chuchu é grande E é para somente duas pessoas Eu estou fazendo a metade de um chuchu Rende muito essa salada, tá? O pimentão também vou cortar quadradinho Agora nós vamos colocar a cebola Aí a cebola fica por conta de vocês, gente Eu vou colocar a metade de uma cebola pequena, tá? Essa cebola aqui é grande Então eu estou colocando ela menorzinha Pimentão Chuchu Tomate Agora aqui eu coloquei a metade de uma cebola pequena, tá? Não coloquei média, não Deixei alguns pedaços aqui Porque é muito para a quantidade que é Tá? Ó Essa daqui é o suficiente Então você põe a metade de uma cebola pequena Pronto, gente Aqui nós vamos temperar o nosso vinagrete Eu tenho aqui um pouquinho de pimenta calabresa Olha, eu vou colocar bem pouquinho, tá? Vou colocar também um pouquinho de chimichurri Esse chimichurri aqui Ele é defumado E ele não tem pimenta, tá? Dá um sabor aí diferenciado no seu vinagrete, tá bom? Tirei o restante da cebola Agora aqui nós vamos pegar o sal, né? Sal, vinagre, azeite Agora aqui, sal vocês põem a gosto, tá? Olha, essa quantidade de sal aqui para mim está ótimo Não preciso nem medir Olha só, vinagre Tem que estar com bastante vinagre, tá, gente? Eu gosto, bem picantezinho Bem azedinho, né? E vamos colocar o azeite Ó Aí o azeite vocês põem também a quantidade que vocês preferirem Eu gosto com bastante azeite, tá? E essa é uma saladinha que você pode usar Quer dizer, acompanha vários pratos Como o frango, o seu churrasco Para quem não gosta muito de, né? Aquela salada tradicional Essa salada aqui Ela é maravilhosa Tenho certeza que vocês vão gostar Sem falar das propriedades do nosso chuchu, né, gente? Muitas pessoas não gostam de chuchu Mas mal sabe Que é super nutritivo, viu? Olha que salada bonita E agora ainda vou colocar um pouquinho de cheiro verde Cebolinha e salsinha Quem não gostar de cebolinha e salsinha Pode usar o coentro O chuchu, gente, ele fica aqui crocante Tá? Aqui nessa salada Nossa, fica tudo de bom Agora vamos colocar Então o cheirinho verde para terminar E vocês? Já estão gostando? Se estão gostando Já deixa aí o seu like Compartilha Esse videozinho Para que mais pessoas aí Possam conhecer essa saladinha E também aqui o canal Tá bom? Se não for inscrito Se inscreva Ativa o sininho Para que vocês não percam Nada do que eu postar aqui Viu? Olha só, gente Que saladinha Até só com arrozinho, né? Tá de boa, né? Então agora é só o cheirinho verde E tá pronta a nossa salada Viu como é fácil? Tchau, tchau Tchau, tchau